Vim pra cá, meu parceiro, acho que é a primeira vez, acho que é a primeira vez, né? A primeira vez. André Lins! Canta aí, daqui a pouco a gente conversa. Tem coisa que acontece com a gente, chega assim de repente, não dá pra entender. Eu tento, mas não desfaço, e quanto mais me afasto, aumenta meu querer. Eu já nem sei, me perguntei o que fiz, talvez já tenha acontecido outra vez. O seu jeitinho, o docinho, o gesto, o olhar, não faz assim, que eu vou me apaixonar. Tem coisa que acontece com a gente, chega assim de repente, não dá pra entender. Eu tento, mas não desfaço, e quanto mais me afasto, aumenta meu querer. Eu já nem sei, me perguntei o que fiz, talvez já tenha acontecido outra vez. O seu jeitinho, o docinho, o gesto, o olhar, não faz assim, que eu vou me apaixonar. Vem meu nego, vem pra mim, vem viver essa emoção. O tempo passa tão depressa, e essa prosa, essa conversa, esquenta o coração. Vem meu nego, vem pra mim, deixa tudo acontecer. Você chegou devagarinho, me emprestou tanto carinho, fez enlouquecer. Vem meu nego, vem pra mim, vem pra mim, vem viver essa emoção. O tempo passa tão depressa, e essa prosa, essa conversa, esquenta o coração. Vem meu nego, vem pra mim, deixa tudo acontecer. Você chegou devagarinho, me emprestou tanto carinho, fez enlouquecer. Tem coisa que acontece com a gente, chega assim de repente, não dá pra entender. Eu tento, mas não disfarço, e quanto mais me afasto, aumenta meu querer. Eu já nem sei, me perguntei o que fiz, talvez já tenha acontecido outra vez. O seu jeito, um doce, um gesto, um olhar, não faz assim, que eu vou me apaixonar. Vem meu nego, vem pra mim, vem viver essa emoção. O tempo passa tão depressa, e essa prosa, essa conversa, esquenta o coração. Vem meu nego, vem pra mim, deixa tudo acontecer. Você chegou devagarinho, me emprestou tanto carinho, fez enlouquecer. Vem meu nego, vem pra mim, vem viver essa emoção. O tempo passa tão depressa, e essa prosa, essa conversa, esquenta o coração. Vem meu nego, vem pra mim, deixa tudo acontecer. Você chegou devagarinho, me emprestou tanto carinho, fez enlouquecer. Vem meu nego, vem pra mim, vem pra mim, vem ver essa emoção. Tá desligado, deixa eu ver, tá desligado, deixa eu ver. Não, 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 fala aí agora. Vem aqui, meu nego, agora chegou. Prazer, meu irmão, me conheci pessoalmente. Você é doido, é? Prazer estar no seu programa. Minha esposa ligou-se, amor, a gente tem que levar André Lynch pra lá. Rapaz, eu conheço a tua esposa, ó, de longos carnavais. Calma, com todo o respeito. Manda a luz pra ela, que ela tá nos assistindo. Crede, crede, meu amor, amor da minha vida. Cadê você? Cadê você aqui hoje? Um beijo no seu coração. Disse ela que ia sair às 10 da manhã. Amor, vou fazer o bronze e depilação. Até agora? Até agora. Ih, rapaz, a história tá mal contada, viu? E já liguei o GPS aqui do celular pra saber onde ela tá. Manda ela mandar. A localização atual. Atual. E espero que não seja no shopping. E se for no shopping... O cartão vai estourar. Poxa, já tá devendo... Já tá devendo tudo. André, conta um pouquinho da tua história. Então, meu irmão. Pra gente aí, onde a gente segue, onde a gente te liga pra fazer show. Já tá fazendo show? Ainda não, ainda não. Então estamos voltando aos poucos, né? Até as casas mesmo de shows, de forró, mais precisamente, também tá voltando aos poucos. A sala de reboco ainda tá continuando com as lives ainda. Mas já já volta, né, Renato? Já já tá voltando. Fizeram live, hein? Vocês? Juntos? Eu fiz dia 30 de junho, em São Pedro, né? O Renato fez também, não foi? Cadê o meu clube? Foi no mesmo dia, foi? Fizemos juntos a live. Fizemos juntos. Foi lindo, dá um trabalho lindo de... Maravilha. Agora, ei, dá um trabalho dele. Foi no dia 1 de junho, foi a comemoração do meu aniversário. Ah, sim, a live da sala de reboco. Foi isso, foi no aniversário de Renato Santos. Vem outra por aí, não? Eu fiz a minha lá em Aldeia no dia 30, um dia antes. Certo. No dia seguinte eu tava lá com o Renato, festejando lá. E a gente encontra o André Lins onde? Rapaz, a gente encontra em qualquer lugar. A gente encontra em qualquer rede social, no arroba André Lins Oficial no Instagram. Olha aí, galera, arroba André Lins Oficial. No Facebook também, na página André Lins. E pelo telefone, 819-9980-0690. Fala com o Tiago, que tá ali por trás. Aquele rapaz ali de preto. É o homem do dinheiro. É? É. Tô precisando. Alô, Tiago! Chega mais! Fala com a produção ali. Fala com a produção. Senta aí, fica à vontade, tá com a mascarazinha aí. Bota a máscara aqui. Bota a máscara aí pra gente. Vou pegar aqui. Se proteger, meu povo, você cuida de mim, você cuida de você. mesmo, cuida das pessoas que a gente ama. Fala com a produção. Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Ancho com o amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, vem Vem, e nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem, vem Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo e te amando Coração quer te encontrar Então vem E nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Chora a sonfona Sonfona Eu lembro Babado Novo também Foi, Claudinha na época do Babado Também gravou André Valeu meu irmão Satisfação Diz pra gente aí que a gente vai fazer Começar a fazer matéria na rua Começa amanhã Lá no Dogão Gente, amanhã Se liga aí Matéria na rua Lá no Dogão Que a gente vai ver se o show também Pode dizer pra gente lá Não, eu tô dizendo a você Ah, você tá dizendo É, que quando você tiver no lugar O que fazer? Ou fazer show em tal lugar Na casa de Zé Falar em Zé Existe Zé Nabo ainda? Existe mais não Zé Nabo existe mais Era bom demais Dia de domingo Saudosa Casa de Zé Nabo Casa de Zé Nabo Era muito bom Quando eu era casado Dá uma voada Vou ali Zé Nabo Sei que às 5 da manhã Tava onde você tava trabalhando Eu fazia percussão na época Tava faltando uns abumbeiros Pra Zé Nabo Fui ganhar uma galinha ali Fui ganhar uma galinha né Aí, tô aqui agora A gente vai invadir seu show Vai invadir Renato Graças a Deus Convidados Será bem vindo A invadir Graças a Deus a gente tem a casa A sala de reboco A sala de reboco O grande centro Tem aqui também Tabajara A casa da Rabeca Eu ia gravar meu DVD lá Mas veio essa pandemia Mas eu ainda Meu pensamento ainda É gravar meu DVD lá Tudo montado Dia 29 de fevereiro ia ser Uma estrutura Eu quero gravar lá Porque eu quero aquele caboclo de lança Jefim eu quero mandar uns Coisa luz aqui Os agradecimentos Coisa rápida Rápida mesmo Deixa eu ver aqui Eu quero mandar um alô Pra Segundinho Ivan Filho Segundinho do parceiro Marcelinho Bastos também Grande amigo Também Grande incentivador da cultura Pra Jonas Matos Que está lá em São José do Alegre Rapaz Minas Gerais Também está mandando Aquele alô pra ele E um salve Um beijão pra Vanessa Matos Pra Dithirambos Produções E pro meu amor Janaina Que está me assistindo agora Nos assistindo Janaina Homem é esse Chefinho Chefinho Tchau Tchau Tchau